Essa é a Curiua Jade, está começando a aprontar aí para a primeira cruza do ano aí, Curiua Nova. Cruza um amigo nosso aí, Vivi, vida do Tremendão, com a Paulista, começando a se preparar aí a cruza. Está se alinhando, vamos esperar aí, que aí tem muita genética boa, vamos ver o que vai sair daí, primeira vez aí que vai cruzar. Valeu!